Vamos agora seguir para Brasília comigo, gente? Mais oito réus acusados de participarem dos atos do dia 8 de janeiro foram condenados nesta segunda-feira. Yasmin Costa, que está acompanhando desde o início essa ofensiva da justiça contra essas pessoas que depredaram, que invadiram os prédios dos três poderes em Brasília, traz agora informações ao vivo para a gente. Yasmin, qual foi o resultado dessa segunda-feira? Vamos lá, Lívia. Julgamento esse que aconteceu em plenário virtual terminou às 23h59 desta segunda-feira e o resultado foi que a maioria dos ministros concordou com o posicionamento do relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e eles votaram de forma favorável para condenar esses oito réus por crimes que variam como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado, além de associação criminosa. Esses crimes, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu uma pena que varia, penas que variam de 3 a 17 anos de prisão, a maioria dos ministros acompanhou esse voto do ministro Alexandre de Moraes. Apenas os ministros Luiz Edson Fachin e também Cristiano Zanin apresentaram um voto um pouco divergente. Eles concordam que essas pessoas precisam ser punidas, mas eles não concordam com a pena que está sendo aplicada. Eles sugerem penas, inclusive, um pouco menores. Então, com relação à questão da pena, esse assunto ainda vai ser discutido. Como vai ficar o que se chama, tecnicamente, da dosimetria da pena? Esse ponto ainda precisa ser determinado. O ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça votaram de forma contrária ao ministro Alexandre de Moraes. Votaram pela absorção desses réus, não concordaram com Alexandre de Moraes. E em seis casos dos oito que estavam sendo analisados, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele divergiu em partes do ministro Alexandre de Moraes. Ele divergiu parcialmente para afastar, em seis desses casos, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas fato é, independente dessas posições pouco contrárias ou até completamente contrárias, a maioria dos ministros entendeu que esses oito réus precisam ser condenados. Eles, inclusive, precisam pagar uma multa coletiva de 30 bilhões de reais, milhões de reais, que justamente essa pena vai ser dividida para todas as pessoas que foram punidas nesse caso do oito de janeiro. E somando, Lívia, todas as pessoas que já passaram por esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF já condenou 20 pessoas envolvidas com esses atos do oito de janeiro. E, claro, não termina por aqui. Esse julgamento ainda tem aí uma longa lista de pessoas para serem julgadas pela Suprema Corte. Volto com você. Me parece que mais de 200 pessoas, por enquanto, né, Yasmin Costa? Há aquela possibilidade de que naquele contexto de quase 1.400 ou pouco mais de 1.400 investigados, há a possibilidade de firmar acordos de não persecução penal com aqueles que estão envolvidos com menor gravidade nessas invasões e depredações. E menos de 300 deverão passar por esse processo que esses oito réus passaram nesta segunda-feira. Depois você volta, combinado, com mais informações sobre isso e outros assuntos de Brasília. Até já.